Música Estamos aqui em Malmo, Lila Toy, com a presença do professor local, Leonardo Neves, radicado aqui há alguns anos, e vamos fazer uma breve entrevista com ele, um papo, entendeu? Sem conversa. Pele. Primeiro eu gostaria de dizer que abrimos nosso bar, que todo inverno nós abrimos nosso bar, é o Moose Bar, Moose Head. Moose Head. Moose Head. Nosso bar. Primeira Dama, Primeira Dama Sofia. Primeira Dama Sofia. Então vai. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença do Léo aqui. Boa noite. Eu não sabia como é que tá a vida aqui, Léo? Academia e tudo. Bom, academia tá indo bem, é uma vida dura, no começo foi muito difícil. Mas agora, graças a Deus, tomo com três academias e uns oitenta alunos. Tudo bem. Se um amigo nosso aí tava assistindo o vídeo, quiser saber como te encontrar, faz como? Bom, pra encontrar o Neves Brasil em Jiu Jitsu, é só acessar o www.nevesbjj.se ou entrar em contato no leonardo.neves.se Agora, fiquei sabendo também que você tá pra disputar a seletiva Abu Dhabi agora na Polônia. Conta um pouquinho pra gente a respeito disso. Bom, eu vim me preparando aí há quatro semanas, o meu professor Léo Negão, o pessoal lá da academia. Mas, infelizmente, peguei uma infecção aí na garganta. Já aumentei de peso aí, mas vamos lá, vamos fazer uma brincadeira e ver como é que é, né? Senão, quando você não der pra passar agora, se Deus quiser, é em dezembro. Então, tivemos um breve papo com o Leonardo Neves, e em breve voltaremos a entrevista completa no ar. Espera aí, planos pro futuro. Bom, planos pro futuro, é, pô, continuar aí treinando e tentar expandir a Neves BJJ. E, pô, tá vindo uma marca irada, a gente vai stand-by, por enquanto stand-by, mas ano que vem, pô, coral, vulcan, essa daí também. Dá uma olhadinha aí, entendeu? O cara quer guardar, o cara quer guardar segredo da marca, mas beleza, rapaziada, vamos fingir que a gente tá acreditando. E, pô, mas por enquanto vai ficar de stand-by aí, mas aí, pessoal, se liga que a marca vai, mano, vai estourar. Mas agora, pera aí, eu sei que essa competição que você vai lutar lá, ela só pode ser pra estrangeiros, só pro pessoal que é da Europa. Como você vai conseguir lutar? Bom, eu fui casado com uma sueca, agora eu sou gringo, mano, agora eu sou sueco, entendeu? Tem passaporte aí roxo, e sou gringo. Já que você é sueco, então manda uma palavra pra galera que tá se assistindo em sueco, mano. Pô, a escolha, eu vou ler boa heli, sal e roupa, ou sai ali, é velho, como não, como assim, me inclui, eu vou treinar. Tecla SAP. Tecla SAP, pô, o pessoal aí, todo mundo é bem-vindo na minha academia, demorou, mano. Eu já erro, rapaziada, não vou ler, tá vendo aí, viajando e trabalhando, né?